Olá Carriela Andes Eu e a minha colega Digna Nos preparamos para receber um convívio especial O Presidente do Portuguai, o Sr. Professor Garcia Marmelo de Souza Que hoje visita a nossa escola A cidade nacional de Tupor Nossaria Irei Boa Quando a Tupor Nossaria Meu deus Libre Se хотите cl memory Você quer lowered o dedo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?